Bom dia, bom dia, bom dia, família, novamente estamos no ar aí, vamos dizer assim, né? Douglas passando a desejar a todos uma excelente início de semana aí e também dizer, pessoal, vamos acalmar o coraçãozinho aí porque tem muita gente aí que vai infartar logo, logo. Vamos com calma, pessoal, que tudo se resolve aí, beleza? Aquele abraço, um ótimo dia para todos, que Deus abençoe o Heron, abençoe o Júnior e toda a equipe aí. Foram 32 mil reais, foram meus sonhos, o meu casamento, que está com data marcada e eu não tenho como marcar com os compromissos. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, 6% de domingo a domingo, a futeplay entregava a você. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, um rendimento de 6% de domingo a domingo. Será que dessa vez, futeplay vai continuar, ou é apenas uma atualização? Mas nós já sabemos o final a realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Nós já bem sabemos o final. Doquinha, eu sempre apreciei muito, Doquinha, esse negócio de futebol. O momento que mais emocionou, mas naquele momento, E Roberto Bajos chutou aquela bola, Doquinha, foi para a bola. Uma cobrança dos pênaltis. Fora aquele pênalti e o Galvão Buíno, ele gritou, é tetra! Acabou! Acabou! Mas, Coxinha, aquele momento foi muito contente, Coxinha. Eu lembro perfeitamente, nós comemoramos. Mas agora, Doquinha, o fumo dessa bola vai entrar no rabo dos investidores. A futeplay parece que está no seu momento final. Vamos analisar essa fuleragem. Como construir uma pirâmide só sua e lucrar com isso? É muito fácil. Basta aceitar o meu convite. Para isso, preciso que você faça um pequeno investimento no início, O que é de praxe para cada novo felizardo. Ah! Não se preocupe. Farei aplicações de retorno garantido para você. Só preciso que você me indique três de seus amigos Que possam se interessar por esta oportunidade. Posso contar com você, mas preciso de sua resposta agora. Fala, meu povo! Estamos aqui ainda em Mogi das Cruzes, no resort, com os nossos top 5 afiliados. Daqui a pouquinho está todo mundo voltando para as suas respectivas casas. Vamos fazer aqui uma recapitulação com todos, Perguntando o que é que eles acharam e qual a expectativa para a próxima ação, Que começa dia 1º de setembro. Estou com o Júlio aqui, lá de Goiânia. O que é que você achou, irmão, da experiência aqui do resort? Experiência incrível. Preparado para a próxima, correr atrás. Vai fazer acontecer para estar lá com a gente no Cruzeiro da Footplay? Se você não for, só você não vai. Meu amigo Almeida MT, Qual a experiência e qual a expectativa para a próxima ação? A expectativa para a próxima ação é que seja pelo menos uma semana, né? Sentado, ouro! Tem coisa melhor que você quiser. Vai para cima para participar do Cruzeiro? Com certeza, sem dúvida. Estamos juntos. Meu amigo Carlos, Qual a expectativa e o que foi que você achou do resort aqui? Sobre o resort, extraordinário. Uma experiência única, né? E sobre a próxima, nós já estamos lá. E com certeza, vai ser em alto mar. Bem com a gente que você também vai participar disso. Bora! Meu amigo Maicon Ricardo, Qual a experiência que você teve aqui no resort? E qual a sua expectativa para o Cruzeiro? Sobre o resort, tá? É um momento que eu acho que para todo mundo que está aqui, Marcou, gerou uma lembrança, um sentimento de carinho, tá? Pela casa e a casa que teve com a gente. A gente foi muito bem tratado. Tivemos dinâmicas incríveis. E sobre a campanha próxima do Cruzeiro, Eu vou estar. É eu e mais nove. Quem são os nove, né? Eu estou pronto. Meu amigo Joilson Lima, O que você achou do Cruzeiro? E qual a expectativa para a próxima ação? Nossa, maravilhoso. Certa vez que está aqui, sem comentários. E foi para mim, foi uma esfera, né? Depois de quatro anos, acho que eu estou tirando uma esfera dessa. E o time que está ganhando, é ir para cima. Ir para cima, porque no Cruzeiro eu vou estar lá. Eu e toda, pelo menos o outro da minha equipe vai estar lá. Vamos para cima. Vamos para cima. Então, todos vocês vão estar com a gente lá no Cruzeiro Footplay? Eu estarei. Footplay. Vencer ou vencer. Sempre. Tamo junto. Nosso site está passando por uma atualização para implementar já essa ação que começa dia 1º de setembro e encerra dia 1º de novembro. Então, fiquem tranquilos. Estamos por aqui. Vamos almoçar. Daqui a pouquinho, todo mundo pegando o voo para as suas respectivas casas. Footplay. Vencer ou vencer. Sempre. Segundo o CEO, o presidente aí da Footplay, a mesma está passando por uma atualização, eu acho que no sistema, na Gateway de pagamento, para que possa prosseguir com as suas atividades. Mas aí, então, já somos marinheiro, não de primeira viagem. Será que essa atualização, de fato, vai acontecer? Será que a Footplay vai continuar entregando um rendimento de 6% de domingo a domingo? Eu nem sei se já aumentou esse rendimento. Mas, você que está na Footplay, qual é o seu sentimento mediante essa atualização aí que foi citada pelo CEO, pelo presidente da Footplay? Fala, meu povo! Aqui é o Júnior, trader esportivo da Footplay, o seu trader esportivo. Passando para tranquilizar todos vocês. Fiquem todos calmos, está tudo sob controle. Estamos passando aí por uma atualização na nossa plataforma. Essa atualização aí é para a nossa segurança, pela segurança do patrimônio dos nossos afiliados. Que, inclusive, agora, dia 1º de setembro, entraremos agora numa ação grandiosa que durará até o dia 1º de novembro, que é a nossa ação do cruzeiro da Footplay, tá bom? Então, assim, gente, vocês acham que a Footplay não iria querer faturar num dia como hoje? Com certeza, sim. Porém, a gente vai agregar agora no nosso site oficial a nossa lista dos nossos top 10 afiliados que irão comigo para o cruzeiro da Footplay. Não serão só 5, agora serão 10 afiliados, tá bom? Então, fiquem tranquilos, fiquem todos calmos. Os nossos TIs estão trabalhando incansavelmente. Fala, meus amigos. Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Estou aqui com o mestre. Vamos agora para o nosso escritório fazer o que a gente faz melhor. Trabalhar! Junto com vocês. Pessoal, passando aqui para desejar para você um excelente sábado que papai do céu abençoe você e sua família para dizer para vocês que estamos trabalhando incansavelmente para que você tenha uma ferramenta ainda mais redonda na sua mão para que você possa realizar todos os seus sonhos. Dizer para vocês que esse final de semana está subindo a atualização do KYC. Vocês sabem o que é KYC? KYC significa Know Your Cost. Para que você possa verificar a sua conta. Importante, tá pessoal? Importantíssimo para você verificar a sua conta. Dizer para você que no próximo saque de rendimento já será pago pela nossa fintech e isso mesmo, um negócio ainda mais célebre, mais redondo para você para que a gente possa continuar a nossa missão, o nosso propósito. Tamo junto, meus amigos. Somos todos Bitrade! Para concluir essa integração na nossa plataforma, eu estou aqui, certo? Estou aqui com vocês, estou aqui no meu privado. Não abri os grupos hoje para não criar alvoroço, mas está tudo certo, está tudo sob controle. Existem algumas pessoas que estão aí pensando totalmente ao contrário do que a gente está fazendo e está tudo certo. A gente está fazendo pelo bem do seu patrimônio, pela segurança do seu patrimônio e pelo bem da nossa empresa. E a Footplay, não esqueça nunca, Footplay é vencer ou vencer, sempre. Tamo junto, sempre. Fala, meu povo! Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Passando para desejar uma excelente semana a todos vocês. Que Deus abençoe a nossa vida e avisar que hoje, segunda-feira, começamos a semana com cinco grandes oportunidades de faturar de 1% a 6% com a Footplay, tá bom? O primeiro jogo é 13 horas da tarde. Tu vai cair, não invista. Hoje é um jogo atrás do outro. 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas e 17 horas. Tenham paciência, estamos chegando agora nos ajustes finais da nossa atualização. Vocês vão se orgulhar dessa atualização. Estamos trazendo mais segurança para o site, estamos trazendo mais robustez para a nossa plataforma, estamos integrando a nova campanha Cruzeiro da Footplay. E família, hoje a gente está aqui comemorando a Infinity Badge, comemorando o sucesso que o sistema está, o maior sistema de apostas esportivas do Brasil. Tá bom então, gente? Vocês vão ter orgulho da empresa Footplay agora, depois dessa atualização, ainda mais do que vocês já têm. Tá bom? Eu sou o Júnior, trader esportivo da Footplay, o seu trader esportivo. Estou no meu privado ali respondendo vocês. Devagarinho, estou respondendo todos. Mas vamos para cima, vamos com Deus, vamos com a Footplay e na Footplay o céu é o limite. E como eu falei ontem, os jogos do domingo vocês poderão sacar os lucros hoje, segunda-feira, e os de hoje também vocês conseguirão sacar. Então vocês vão conseguir sacar os lucros dos jogos de domingo e de segunda hoje. Vamos para cima! Bem, gente, o que é que vocês podem tirar aí dessas informações que foram repassadas pelo CEO Júnior da Footplay. A Footplay segue adiante, a Footplay está caindo, a Footplay é celere, é redonda, é tudo ok? Eu não sei. Apenas atualizando a nossa audiência sobre o que está acontecendo com a Footplay. A mesma, será que está caindo? Eu não sei. Mas, de antemão, já convido vocês a realmente merecer a zona de conforto que aguardará todos vocês no futuro. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Babi Trade!